Música Amor, eu não quero sofrer de amor, de amor, eu não quero mais sofrer Já chega, assim não mereço viver Se o teu amor não pode me dar contigo, então eu não vou casar A Pila vai ter que andar pra você Pessoal, olha só o que a gente acabou de achar aqui Nessa caçamba aqui Um tapete que dá pra lavar Achamos essa bolsinha aqui, olha Olha que legal Novinha E esse carrinho aqui, não sei se tá completo ou não A gente vai ver se ele tá completo E olha, mais esse estojinho aqui Mais uma garrafa E tá vindo coisa aí de dentro, olha Não tem muita coisa, mas eu acho que eles vão encher essa caçamba E já já nós voltamos aqui e vamos pegar Lembra quando essa caçamba aqui tava cheia, gente? E a gente conseguiu muita coisa? Pois é, ó, começou de novo Gente, olha, tudo isso aqui tá no dumpster, gente Tudo isso aqui tá no dumpster Olha isso aqui Muita coisa, muita coisa Muita coisa do material escolar Tudo aí dentro Minha nossa Ai, tô ansiosa Vocês sabem que eu fico ansiosa Porque não tem muita coisa Gente, olha isso Olha quanta coisa Pessoal, estamos levando muita coisa Muita coisa de material escolar Que tava tudo jogado na caçamba Próxima vez tem que trazer um saco Eu acho que eles vão jogar mais Eles recém colocaram essa caçamba Mas eles vão jogar muita coisa aí E a próxima vez eu vim com um saco pra levar as coisas Pessoal, vamos dar uma espiada aqui nessa caçamba Pra ver se tem coisa Ih, só tem coisa de jardim, ó Só coisa Ai, olha ali Tem um edredom, sei lá Será que é um edredom? E aqui, o que que é? Gente, é um negócio grandão O que será que é? Ai Vou tentar pegar aquele negócio que tá ali Peguei o edredom E aqui, ó Tem uma manta Que eles jogaram também Tá novinha, ó Nova, nova, nova Vamos pegar ela também O que mais? Tem mais coisa ali Ó, um lixeiro Eu não vou conseguir pegar esse ali Eu quero ver o que que é Aquele negócio grandão ali, ó Que tá na caixa Na caixa, gente Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Ai, peraí Deixa eu puxar pra cá Esse negócio O que tem aqui? O que tem aqui? Nossa, olha isso Será que tá lacrado? Não, gente Tá aberto Tá aberto Esse aqui eu vou levar Esse aqui eu vou levar O que mais? Ai, minha filhagem já tá quebrada Queria levar aquele lixeirão que tá ali, ó E vou pegar aquele ali também Gente do céu Achei uma caçamba Cheia de flor Cheia de vaso Que eles jogaram fora Até esse aqui Até esse aqui eu acho que volta Olha esse aqui Esse amarelo Que tá bonito Olha esse aqui Vai assim mesmo Deixa eu colocar aqui Várias plantinhas Olha essas menores aqui Vou levar tudo pra plantar lá em casa Tadinhas Gente, tem outro Novo Olha isso aqui É um negócio, gente De colocar televisão Caramba Vamos levar isso aqui também Olha Vamos levar isso aqui Deixa eu ver Tem uma bicicleta Meu Deus Tem uma bicicleta nova Tem uma bicicleta Meu Deus Tem uma bicicleta Dá pra plantar o pneu Ela tá nova A caixa cheia A caixa cheia de pirex Ai meu Deus Aqui é da bicicleta Pessoal Estamos aqui em casa E como vocês viram Dessa vez Deu boa Encontramos muitas coisas E eu vou mostrar pra vocês Tudinho Agora Nesse exato momento Vou começar mostrando Por uma coisa Que dá pra liberar o estresse Gente Olha isso daqui Um boneco Não é bem um boneco Mas é um Como que eu posso dizer? Um negócio pra treinar Pra treinar, né gente? Veio nessa caixa aqui Que vocês viram Que eu falei Tem alguma coisa nessa caixa Tem alguma coisa nessa caixa E realmente tinha Eu nem sei quanto que tá o preço desse aqui Eu vou pesquisar Pra depois colocar aí no vídeo Gente, ó Tem os parafusos Tudo ali, ó É só encher isso aqui de areia Pra ficar bem pesado Pra ficar bem pesado Pra não tombar, né? E aí depois Vou colocar meu pé aqui Depois é só treinar, gente Ó Só treinar E liberar o estresse Com esse bonequinho aqui Legal, né? Gostei Estive bem criativo E aí também Vou mostrar as coisas grandes Primeiro Temos aqui Temos aqui Um Como chama? Um suporte Esse daqui, ó Pra colocar a televisão Na Na parede É, suporte de televisão, né? Que chama Pesado Pesadão Eu acho que tá com tudo aqui, gente Ó Eles escreveram aqui, ó Que era pra jogar no lixo Mas tá completo, gente Vou até abrir um bocinho Que eu vou mostrar pra vocês, ó Eles jogam Tudo Fora Aí Aí às vezes isso aqui As pessoas compram E devolvem E aí eles simplesmente Jogam fora Porque vai, né? Que a pessoa que devolveu Devolveu faltando peça Mas, ó Olha aqui, ó Tá tudo aqui, ó Os parafusos O manual de instrução Tudo, tudo, tudo Um negócio desse aqui Custa mais ou menos Uns 30, 40 dólares Eu acho Nem sei quanto tá Eu vou pesquisar os preços Pra depois colocar Pra gente ter noção Mais ou menos De quanto A gente encontrou Em valores No dumpster Dessa vez Uma manta Super Super Quentinha, gente Nossa Vocês não fazem ideia De quão quentinha Essa manta Porque ela é grandona Ela tava jogada Lá por cima Ela é bem grande É manta de casal, ó Acho que tá até Escrito aqui, ó É uma manta Full queen Muito quentinha Pra colocar embaixo Da coberta Agora por baixo Por baixo do edredom No inverno Temos também Temos também Um latão Um latão De lixo Novinho Em folha Só tá Desconectado aqui A gente vai ver Se consegue consertar Ele depois Mas tá aqui, ó Também, ó É Devolução Tá escrito aqui, ó Devolveram Tem até o dia Que devolveram No dia 19 de setembro Eles devolveram Esse galão de lixo Aqui também Eu pensei que fosse Um edredom Mas não é, gente É uma capa Pra colchão Impermeável Esse daqui, ó É Que tamanho será King Um tamanho King size De capa De colchão Impermeável Isso aqui é maravilhoso, gente Às vezes você derrama Alguma coisa na cama Enfim Bom pra quem tem criança É uma criança Criança não vai dormir Na cama king, né Mas vai que dorme Junto com o pai E com a mãe Aí faz o que não deve E aí Já a capa é impermeável Pra proteger o colchão Isso aqui também é caro, gente Uns 40, 50 dólares Organizadores Pra colocar na estante Pra colocar livros, ó Três organizadores Desse daqui Dá pra colocar também Dentro da dispensa Pra organizar comida também Fica legal Acho bem bacana Aqui Tem as caixinhas também Que eu já vou mostrar Encontrei Também Esse dinossauro Olha esse aqui, gente Esse dinossauro Que é tipo uma fantasia E olha o preço 44,97 Eu só não sei Como é que funciona Esse negócio Gente, é dois É dois dinossauros Então tem quase 100 dólares Aqui de dinossauro Agora como que faz Pra encher esse bicho A gente não sabe Ah, eu acho que tinha que ter A bomba, né Pra encher ele Ó, 44 dólares Ó, é duas peças mesmo Mas a bateria Não tá aqui Ixi, tem que procurar A bateria Devia tá lá na caixa Aí a pessoa Veste esse dinossauro E aí ele fica inflável Sabe Fica cheio de ar Eu achei legal Dá até pra vestir Sem mexer Se quiser, ó No bairro Com dinossaurão Gostei Tem até um buraquinho Aqui, ó Pra tomar Pra tomar refrigerante Aqui, ó Onde que é Olha que coloca A cara da pessoa Aqui, ó Olha que legal Duas peças Dá pra sair Um casal Um casal Dinossauro Não tem isso aqui Ah E dentro dessa caixinha aqui Tem muitas coisas Ai, gente Eu fiquei muito triste Porque Eu acho que eles jogaram Muita, muita, muita coisa Depois Só que a gente não teve Tempo de voltar lá Porque quando tava Essa caçamba lá Eram os dias que eu tava Buscando as coisas No estorge E aí eu não pude voltar lá E no outro dia Quando eu voltei Já não estava mais lá Caçamba Eu tenho certeza Que eles jogaram Muitas coisas Boas Que a gente Infelizmente Não pôde pegar Mas Aqui tem algumas coisas Que vão ser aproveitadas Olha isso Muito material escolar Eles jogaram fora Olha Cadernos novos Olha a quantidade De caderno Tudo novo, gente Que eles jogaram fora Eu fiquei até com dó Aí tem esse negócio Esse aqui eu não sei Bem o que que é não Nem olhei Olha Tem as letrinhas É um caderno, gente Olha É um caderno Emborrachado A capa dele É o alfabeto, né Tem os números Também aqui Muito legal, gente Não tinha visto Que era um caderno Pensei que era Alguma outra coisa E são dois Duas peças Dessas daqui Dois cadernos Nossa, é que é super diferente Eu nunca vi Uma no March Ó Ó Ó Silicone notebook Uhum E Aqui O outro caderninho Também Muito bacana Duas garrafas Gente, isso aqui é vidro, ó Deixa eu bater devagarinho Ó Garrafa de vidro Com tampa de bambu Por dentro aqui É de plástico, ó Maravilhosa Essa outra aqui também É vidro, olha, gente Linda essa garrafa, ó Também tampinha de bambu Temos também Nossa, que eu não tinha visto O que é isso? É um cheirinho, gente Hand sanitizer Ah, é pra você Pendurar na mochila E levar o O álcool, gente Pra limpar as mãos, ó Aí você pendura na mochila Fica assim pendurado E aí depois você só Espira o álcool O álcool aqui Na mão Nossa, que cheiroso Nossa, que um cheirinho muito bom Gostei desse aqui Parece um passarinho, né? Gostei Esse aqui já vou pegar pra mim Divisó Divisórias de fichário Muitas divisórias de fichário Essas daqui custam uns Dois, três dólares, gente Cada divisória dessa aqui Novinha Mais caderno Estojinho, gente, olha Para as crianças Levarem pra escola Os materiais, ó Tesoura nova Olha quanta tesoura Olha isso aqui Ó, gente Tudo no lixo Dá pra acreditar num negócio desse? Isso aqui tava tudo no lixo Aí também tem Essa boneca Essa boneca Acho que não foi Nesse lixo que eu achei Foi lá no lixo de loja Não foi nesse daqui Mas ela tá aqui De metida É uma Barbie também, gente, ó Uma Barbie mesmo Tá escrito ali Com sapatinho e tudo Temos aqui Esse jogo De artes Olha Que vem com as canetas E vem também Com o caderno Aqui dentro É o kit, gente Tá flacrado Fechadinho Isso aqui É maravilhoso Aí mais caderno, ó Ideias Ideias Olha que lindo Esse caderno Novinho Caderno pra fazer anotação Olha esse aqui, ó Teacher Planner É um Tipo uma agenda Pro professor Fazer As anotações, ó Tanto pro professor Quanto pro aluno, né É tipo uma agenda Pra fazer os planos Do Do mês Dos dias, olha Que legal Ai, acho que eu devia Fazer um negócio desse aqui Sabe? Pra me organizar, gente Organizar os dias Dia tal Vídeo não sei aonde Fazer isso Arrumar as cadeiras Arrumar os móveis Dobrar a roupa É, boa ideia Vou escrever aqui Planos da Deline Pegar pra mim Esse caderno Gente, porque eu esqueço Das coisas Vou falar pra vocês Que eu tô ficando Esquecida Demais E olha isso aqui Mais tesoura, gente Olha isso aqui Então, eu tô aqui Temos uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito tesouras E essa aqui Veio com a pontinha Ainda, ó Pra proteger Olha as coisas Que estavam em oferta Que eles jogaram fora Não vendeu Foi pro lixo Aí tem esse negócio Aqui Que é um zíper, ó Que é tipo um Um pop Pra guardar moeda Legal pra guardar moeda Esse aqui Gostei Aí pendura na bolsa Também Ou guarda alguma outra Guarda a chave Da casa Esse aqui Era do Do álcool Olha 99,9 Efetivo Contra os germes Ele tem Mais de 300 Espreiadas Mais um Caderninho De silicone E muitas Canetinhas Olha isso Várias Canetinhas Olha a quantidade De canetas Que a gente tem aqui Daquelas coloridas Ah não Isso aqui é lapiseira Trinta e seis Lapiseiras Que vem com a borrachinha E tudo Cheia de Grafite ainda Nossa Quase travou a língua É um trava-língua Falar grafite Multi Application Do zero ao doze Que são Cinquenta e quatro Cards São do Star Wars Gente Tipo É joguinho de cartas Do Star Wars Pra fazer Tabuada Bem bacana Ele custava Dois e Noventa e nove Lápis Olha a quantidade De lápis Aqui Gente Será que tá todos aqui Deve tá faltando algum Né Deixa eu ver Vinte e quatro Lápis E de bônus Vem ainda Duas borrachas Três borrachas Tá faltando Uma borracha Ah não É só duas Tá dizendo ali Duas borrachas E vinte e quatro Lápis Desses bons Ainda Isso aqui a gente Usa muito Que é fita Tape Pra colar As caixas Isso daqui São canetas Color Black and Vamos ver Ai bonitas Essas canetas Olha como que abre Nossa gente Que legal Acho que pega elas por aqui Ó No estojinho Ponta super fina Olha isso aqui Uau Que legal Essas canetas Adorei Aí ela fica nesse próprio estojinho Mesmo ó Muito bacana Muita coisa Se a gente for somar Tudo que a gente achou aqui Tamo rico Gamers Aqui é pra guardar o que? Guardar alguma coisinha né Tipo pilha Ou moedas Pra guardar moedas O que que tá escrito aqui? Charm É pra colocar É tipo um chaveiro ó Pra colocar na mochila mesmo De gamer Um lápis Aqui E canetas Bic ó Metálicas É Metálica Prata Verde E vermelha Muito legal Muita coisa bacana E boas E caras Ai Tô pensando que tava acabando Não acabou ainda não gente Temos caixa ali pra abrir E olha Ainda tem Essa caixa Cheia de flores Que eles jogaram fora Que eu vou plantar elas Hoje ainda Pra elas não morrerem Tem algumas que já estão morrendo Mas depois que planta E coloca água nela Elas ficam Novinhas de novo Elas revivem Vocês viram Tudo isso aqui faz com lixo Gente Dá pra aproveitar Eu tenho dó Duas caixas Duas caixas São louças Nessa daqui Tá fazendo barulho de quebrado Mas vai que Tem coisa boa Vamos ver Vamos ver Não sei o que tá dizendo O que que é O que será que tem na caixinha Ué Olha isso Olha isso Eles tiraram duas velas Mas aqui tem Duas velas cheirosas Só falta a gente encontrar o que? Um suporte pra elas E não é qualquer vela Gente É uma vela Da Young Candle Uma das melhores Marcas de vela Que realmente O cheiro É bom E o cheiro Fica Meses e meses Você pode deixar a caixa Fechada da vela Por uma eternidade Quando você abrir Ainda vai tá o cheiro Sabe as velas que você compra? Às vezes você bota pra queimar Só tem cheiro de vela Não tem o aroma Essa Young Candle É muito boa É uma das melhores Marcas de vela E sempre é caro Gente Uma das velas Mais caras que tem São essas daqui Aqui tá dizendo Pirex Será que são Pirex mesmo? Vamos ver Vamos ver Gente Eu fico me imaginando Quanto de coisa Que tinha lá ainda São pirex mesmo Gente Claro que deve ter Algum quebrado Porque eles jogaram fora Mas deve ter bom também Olha isso Gente Olha aí Tem tampa e tudo Ó Tem o pequeno E o médio Estão aqui Tem a tampa Também aqui Olha que legal E da marca Pirex Gente Que é maravilhosa Ó Tem um caquinho De vidro ali Então Pirex Vamos tirar Esse daqui A tampa Eu vou salvar Vou tirar Ela daqui Depois E aqui O jogo Tá completo Olha isso Gente Ganhei Um jogo De Pirex Completinho Esse daqui Eu já vou guardar Pra dar de presente No Natal Pra alguém Alguma das minhas amigas Já tem o presente De Natal Olha isso aqui Não presentão Vou dar de Natal Bota aqui dentro De uma sacolinha E dois de presente Que lindo Gente E essa aqui Que tá quebrada Eu fico pra mim Porque eu já tenho Três tigelinhas grandes Então eu fico com essa daqui Pra mim E essa aqui Eu nem tiro do pacote E vou fazer Presente de Natal Já economizo um presente de Natal Essas garrafinhas Também já vou fazer kit Pra dar de presente de Natal Enfim Então foi isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Assim Tanto quanto eu Gostei Gente Porque eu adoro Encontrar coisas boas De graça No lixo Tem melhor coisa Do que a gente encontrar As coisas assim De graça De graça Tava lá pra ser destruído A gente vai lá Recupera E ainda tem A chance De dar de presente Pra outras pessoas Não é nota 10 Deixe seu like Aqui nesse vídeo Se você gostou Compartilha com um amigo E se inscreve Se você é novo por aqui E ainda não está inscrito Aqui no nosso canal Temos uma playlist Enorme De muitos vídeos De dumpster De storage abandonado De lixo das ruas Que a gente também Fazia muito lá no Alabama Vamos voltar a fazer aqui Na vizinhança E vlogs Enfim Tem muita coisa legal Aqui no nosso canal Um beijo No coração de vocês E até amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Tchau